Fala galerinha, e olhosa? Então gente, estou trazendo um vídeo de Free Fire! Finalmente! Então, bora pro vídeo. Garena, quando eu começar aqui, a gente vai lá. Então galerinha, estamos aqui, e eu vou jogar, peraí, aqui, 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 eu vou jogar partida ranqueada, vou jogar solo, eu tô no ouro 1, eu ainda tô meio ruim, né? É, sabe? Então, né, bora lá lá. Então, então, gente, se o áudio ficou meio ruim, desculpa, é que eu tô num lugar que ele faz eco, sei lá. Então, né. Tá muito lagado, gente. Vou subir no vagão. E aí, tchau. Hum, tá tudo parado. Então, posso ir pra qualquer lugar? Tchau. Gente, olha isso. Anda, água, caralho. Quê? Gente, então esse foi o jogo e tchau.